E vambora começar logo esse negócio que eu tô boladão Mentira Então aqui eles tomam o Danone também Porque o veterinário falou que é tranquilo Podia dar, beleza Mas assim, leite condensado Quando eu li você falando que sua gata gosta de leite condensado Passou pela minha cabeça que ela poderia ser a reencarnação de uma pessoa gordinha Assim, só um pensamento Mas assim, sem preconceito nenhum Gatos e gatos, gostam do que quiser Mas assim, ela não passa mal não? Ela fica tranquila? Leite condensado? Então minha amiga, você se enganou Os dois são nervosinhos O problema é o dia Tem dia que um tá e o outro não... Mas eu acho engraçado É que por exemplo, quando minha mãe tá nervosa Meu pai fica tipo Pô, por que você é nervoso? Pô, não precisa ficar nervoso Só que aí quando ele tá nervoso Ela fica Olha, não precisa ficar nervoso Então assim, são duas pessoas nervosas É, quando o outro tá nervoso Ou tu não entende Aí o nervoso e nervoso e nervoso Mas... E aí quando eu vi esse print Eu pensei Cara, eu preciso mandar isso pra minha mãe Aí eu mandei Veja a reação dela a seguir Mas antes disso Vamos falar da TechPix Nossa, que merda Vai almoçar Beijo, Lidia E cara, o que eu tenho a declarar, né? O que falar de uma pessoa que conheço há 19 anos e considero pacas? Mas eu vou resumir a nossa relação a Ela não é o tipo de tia que pergunta sobre as namoradinhas O que é ótimo, né? Porque se ela perguntar It's been a love Tô brincando A gente tem uma relação muito boa A gente conversa bastante A gente é muito amigo E... Cara, se tem uma coisa que a gente faz nessa relação A gente zoa Tanto que quando a gente tá falando nossas bobagens As nossas caras se definem A minha capa do Twitter Olha que sorridência Tiozão? Quem tu acha que é? Tu tá maluca? Qual é a garota? Tu se liga, hein, cara Pelo amor de Deus, hein? Eu não vou responder essa garota O que é? Ela tá achando que é, cara Que abuso Mas olha Um filme que eu sou muito viciado Eu praticamente... Viciado Tô feliz Um filme que eu gosto muito E eu assisto praticamente toda vez que passa É aquele Quero Matar Meu Chefe Como é o filme? O nome mesmo diz Eu gosto muito de filme e jogo De coisas que as pessoas fazem Coisas que elas não podem fazer na vida real Vocês passam por isso também? É que nem GTA Que a gente Pó, bate em todo mundo Pá, pá Rouba carro Dá tiro Eu gosto de fazer isso Só que eu prefiro fazer no jogo Pra não fazer na vida real É porque, assim Eu não sei vocês Mas eu não cometo crimes Então isso daí é como se fosse Uma escapatória Porque nós somos seres humanos Meus queridos Nós temos aquela necessidade De quebrar as regras Então eu prefiro fazer isso Vendo filme ruim E jogando jogo violento Do que, né Mas o meu conselho pra você É ignorar É difícil É, mas assim O amor a gente acaba encontrando E o dinheiro a gente tem que ir atrás Então vai atrás do seu dinheiro E enquanto o dinheiro não chega Eu sugiro a você Não seguir muito famoso no Instagram Porque, pô, a vida de rico A gente fica olhando assim A gente fica Caraca, minha vida É muito ruim Eu enganei vocês, né Vocês acharam que ia botar outra música Eu botei Mari Maraíza Nada a ver, né Mas eu vou tocar outra Mas já que a gente tocou No assunto de Mari Maraíza Cara, o que são as vozes dessas mulheres? Porque, cara Quando elas cantam essa música Dá pra sentir a sofrência Eu fico triste ouvindo E quando eu falo que eu fico triste Não é zoando, não É porque elas falam de um jeito Que toca, né Do nada elas começam a cantar Ficam assim Caraca, que saudade da minha ex Tu vê, né A pessoa fala que a gente tem problema Bota o dedo na nossa cara Você fala Tem problema Aí fala que é um snap Caraca Na moral, tchau Mas antes que você diga que eu tenho problema Eu só tenho um problema Que é no meu coração Mas assim, eu acho que problema na cabeça Alguma coisa assim, não Tá bom, eu assumo E com essa a gente encerra a primeira transmissão do dia Eu particularmente gostei de fazer essa interação Eu gostei Eu me senti produtivo Eu achei que ficou legal Então eu tô indo comer alguma coisa Depois eu tô com um violãozinho Talvez eu até Tava pensando que talvez eu grave uma musiquinha Já pensou se eu gravo uma musiquinha Eu libero no YouTube Será que ia ficar legal? Então Um beijo Até daqui a pouco E... Sei lá Pensa em alguma coisa Eu falo pra vocês Tá calor, né? Pessoal, vamos deixar a interação de hoje pra amanhã, tá? Que eu tô morrendo de sono Tipo assim Enfim Não sei se tá dando pra ver Porque meu cabelo é escuro E o travesseiro também Mas eu cortei o cabelo Depois eu mostro melhor pra vocês Tá dando pra ver? Pra piorar, eu tô ficando resfriado Tô com aquela voz meio nasal Então vou lá Me desejei melhoras Caso eu acorde de madrugada Que tem acontecido bastante Eu vou terminar a interação de hoje Então um beijo e boa noite O dilema da minha vida é Eu tô morrendo de sono Mas também tô morrendo de preguiça Durmo com a luz acesa Ou vou lá e apago Ah, vou lá apagar essa porcaria Graças a Deus Boa noite a todos Boa noite Boa noite a todos